O PCC começou uma de suas primeiras fases dela no final de 1940, poucos meses após o então líder comunista Mao Zedong assumir o poder. O Partido Comunista lançou uma campanha chamada Reforma Agrária. Mao mobilizou os camponeses mais pobres do país, ordenando-lhes que tomassem violentamente as terras controladas por proprietários de terras. Muitos proprietários foram espancados até a morte durante essas sessões de luta comunista. Para justificar a matança, o PCC primeiro teve que garantir que a sociedade chinesa tivesse um ódio generalizado contra os proprietários de terra. Se não houvesse o ódio pré-existente, o PCC o criaria. O PCC nos ensinou naquela época que os proprietários de terra exploravam cruelmente os camponeses e que os camponeses e os proprietários possuíam uma relação antagônica. Tang Song é o autor de Bloody Red Land, uma coleção de entrevistas sobre a campanha de reforma agrária do PCC. O ex-professor foi expulso de sua universidade na China por realizar pesquisas sobre as atrocidades que aconteceram durante a campanha. Ele entrevistou mais de 100 chineses que vivenciaram pessoalmente o movimento. Quando conversamos com os camponeses, descobrimos que a situação verdadeira não era nada parecida com o relato do PCC. Os camponeses preferiam trabalhar para os proprietários do que nas comunas populares do PCC. E todos os camponeses que contatei tinham essa opinião. Estimativas mais altas dizem que 5 milhões de proprietários de terras foram mortos durante a reforma agrária em toda a China. O PCC enviou outros milhões para campos de trabalho, onde muitos morreram. Os proprietários também sofreram mortes dolorosas. Durante a reforma agrária na província de Hunan, em uma vila, dois proprietários foram pregados até a morte com pregos de ferro. Alguns proprietários foram forçados a cavar suas próprias sepulturas e foram enterrados vivos. Além disso, a terra não foi a única área que o PCC buscou reformar. Em agosto de 1966, um morador de Pequim voltou para sua casa, vindo de sua universidade. Na época, o auge da Revolução Cultural do PCC estava em pleno andamento. Em um final de semana, ele e seu irmão saíram para comprar café da manhã. Mas o que ele testemunhou naquele dia o marcou desde então. No caminho, eles passaram por uma igreja católica, perto do portão de Shuaung, da cidade. Quando passei pela igreja, vi que a porta estava lotada de pessoas. Quando cheguei à porta, vi de 20 a 30 freiras de pé na porta. E os funcionários da igreja, em seus uniformes, baixavam a cabeça. Um grupo de guardas vermelhos o cercou, gritando, abaixo, adeus! Quando caminhou até a outra porta da igreja, Ma viu um homem de meia idade deitado no chão. Um grupo de guardas vermelhos ou guardas do Partido Comunista, usando uniformes militares amarelos, o cercou. Os guardas o obrigaram a gritar, abaixo, adeus! E ameaçaram matá-lo caso ele se recusasse. Esse homem tremia. Ele disse, não me atrevo a gritar. Não me atrevo a gritar. Sou um fiel desde a minha infância. Não me atrevo a gritar. E então os guardas vermelhos correram até ele como uma matilha de lobos e usaram cintos com fivelas de cobre para bater em sua cabeça. Sua cabeça logo jorrou sangue. Ele caiu no chão, se contorceu por um tempo e parou de fazer barulho. Este foi apenas o início da Revolução Cultural do PCC, que durou dez anos. Mao Zedong iniciou o movimento para reforçar o culto, a sua personalidade e livrar-se de seus oponentes políticos. Em agosto de 1966, Mao escreveu uma carta que apoiava entusiasticamente os guardas vermelhos. Naquela época, eles eram, em maioria, estudantes do ensino médio de Pequim, que juraram eliminar qualquer um que não seguisse a linha maoísta. A vice-diretora de uma escola no ensino médio em Pequim foi torturada e espancada no campus por seus alunos e pelos guardas vermelhos por várias horas antes de falecer. Eles usaram o que tornou-se um método de tortura favorito, chicotear pessoas com cintos de couro e fivelas de metal pesado. Mais tarde, este mês foi apelidado de Agosto Vermelho pela série de massacres que se seguiram. E isso não é o pior de tudo. Por mais inacreditável que possa parecer, a China teve o caso de canibalismo humano durante a Revolução Cultural. Isso está de acordo com os próprios registros do PCC contrabandeados para os Estados Unidos. A mídia estatal chinesa também publicou artigos confirmando os relatos. Uma reportagem do New York Times de 1993 chamou a situação de Guangxi-ji, os mais extensos episódios de canibalismo no mundo no século passado ou além. Ela explica que esses casos foram diferentes porque os participantes não eram motivados por fome ou psicopatia. Em vez disso, as ações aconteceram em público, foram organizadas por oficiais locais do Partido Comunista e as pessoas juntaram-se para participar delas, para provar seu ardor revolucionário ao PCC. Citando documentos do governo chinês, o jornal relatou que, em algumas escolas do ensino médio, alunos mataram seus diretores no pátio da escola e depois cozinharam e comeram os corpos para celebrar um triunfo sobre os contra-revolucionários. Song Yong-yi é um historiador chinês e professor da Universidade do Estado de Califórnia, em Los Ângeles. Ele conta uma história sobre como uma divisão local do governo comunista da China basicamente forçou as pessoas a comerem as outras. Havia um miliciano de baixa patente chamado Lin Jojuan. Embora esse homem também fosse um assassino, no início ele não comia pessoas. O ministro do Departamento Militar do Condado, Huang Yi Yuan, disse a ele, vai e mate alguém e após a matança, traga-me o fígado, queremos queimá-lo e comê-lo. Lin questionou-se, como posso fazer isso? Então, na primeira vez, ele resistiu. Quando ele voltou, o ministro avisou que, da próxima vez, se você deixar de cumprir essa ordem de novo, vamos comer você. Esse miliciano, então, começou a matar pessoas ativamente, cortar seus fígados e tirar suas vesículas. Song incluiu muitos outros casos semelhantes em sua pesquisa e detalhou a violência patrocinada pelo Estado. Os registros oficiais do PCC dizem que, durante a década da Revolução Cultural, mais de mais de 200 mil foram espancadas até a morte, durante sessões de luta violenta, organizadas por funcionários do partido, e mais de 7 milhões sofreram ferimentos permanentes. Especialistas dizem que estudar a história sombria é necessário. Por que ainda queremos voltar a este período da história? Ele tem um significado muito importante, que é nos permitir compreender a natureza do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista pode até mudar seus líderes, mas não mudará a si mesmo para melhor. As democracias ocidentais têm se envolvido com o regime chinês desde 1970, quando abriram seus mercados e economias a Pequim. Acreditava-se que se a China fosse exposta a valores democráticos e fosse bem-sucedida financeiramente, o país acabaria por parar de matar e abraçaria a democracia. Sua história de matança, sua natureza de matança, mudaram depois de o poder econômico da China ter melhorado muito? Não. Por exemplo, ela pôde realizar a perseguição e o massacre em massa de centenas de milhões de praticantes do Falun Gong e realizar até mesmo crimes sem precedentes, como a extração de órgãos. Também implementou políticas genocidas contra os uigures em Xinjiang. Ela continua a perseguir e matar pessoas em grande escala, precisamente porque pôde perseguir pessoas em uma escala maior, após tornar-se economicamente mais poderosa. E agora vemos mais do que isso. Agora vemos que o Partido Comunista Chinês declarou, assumida e abertamente, que vai dominar a ordem mundial. Se for permitido que o PCC replique e espalhe seu modelo para a comunidade internacional, no futuro as mesmas tragédias que aconteceram repetidamente na China continental certamente acontecerão em outros países. Apesar do século de derramamento de sangue provocado por essa ideologia, 36% da geração Y americana dizem aprovar o comunismo, enquanto 70% dizem acreditar que o socialismo, o estágio inicial do comunismo, é uma ótima ideia. Isso de acordo com uma pesquisa de 2019. A perversa ideologia do comunismo tem dois lados. Tem seu lado violento e cruel, e ao mesmo tempo, é muito boa em enganar. Quando o comunismo apareceu pela primeira vez na China continental, ele também usou belos slogans e perspectivas sociais muito tentadoras para atrair pessoas a se juntarem a ele, para se identificarem com ele. Mas somente quando chegou ao poder, ele revelou sua verdadeira face. Essas foram as tragédias que vimos na China continental, na União Soviética, no Camboja. Vimos muitas dessas tragédias repetidas vezes.